Não tem como a gente morar aqui. Olha a rede elétrica. Já tô até sentindo os tumores se formando. Nada disso, ninguém vai ter tumor. Mãe, tem cozinha! Puxa, legal! Eu quero ver no quarto! Devagar, filha. O dono tá louquinho pra vender. Você quer ver um truque? Que tipo de truque? Mãe, gostamos da casa! Eu acho que a situação tá melhorando, né? Acho que vem tempestade aí. Deixa de ser medroso, Graven. Eu não estou com medo. Como eu vou entrar aqui? Tá falando com quem? Maddie! Jackson! Não sabíamos a quem recorrer. Acertaram ao virem a nós. Não parece ser uma assombração clássica. É diferente de tudo que eu já vi. É o novo poltergeist mais poderoso. Maddie! Precisamos que volte pra gente agora, querida. Oi, mamãe! Desvaziem a mente. Papai! Eles já sabem o que assusta vocês. Libertem a sua família! Deixem esta casa! Poltergeist. O fenômeno. Tem alguma coisa errada, mãe. Breve nos cinemas. Em 3D. John Wick fans, take notice. Cowboy Ninja Viking, que tem Guardians of the Galaxy's Chris Pratt attached to star, may have found its directors in Dev Leach e Chad Stahelski. Se você não conhece, eles são a duo de John Wick. O filme é um adaptamento de A.J. Lieberman e Riley Rosemond. O filme revolve sobre a counterintelligence unit made up of triplets, que são agentes com três diferentes personagens que assumem suas habilidades native a cada identidade. Pratt é set a star as Duncan, que possui as habilidades como um cowboy, um ninja e um viking. É isso tudo para hoje. Eu sou Valérie, e obrigado por assistir!